Fala aí gente, beleza? Esse é o Minuto Resumo, em que eu vou explicar pra vocês em um minuto um tema super importante, que no caso hoje vai ser urbanização. Belezinha? Então vamos lá, ó, urbanização. Urbanização é quando há um crescimento urbano maior do que o crescimento rural. E geralmente isso acontece por quê? Porque é uma tendência de êxodo das pessoas no campo por conta da mecanização, tecnologias inovadoras, as pessoas vêm pra cidade, e porque nas cidades há uma tendência de redução da taxa de mortalidade. Até porque a vida na cidade, mesmo que não seja a melhor possível, geralmente é a melhor do que no campo. A urbanização aconteceu de maneiras completamente diferentes em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Em países desenvolvidos ela foi muito desconcentrada, gradual e planejada. Já em países subdesenvolvidos ela foi muito rápida, concentrada e mal planejada. Isso gerou uma série de consequências. Por exemplo, a gente pode pegar vários planos sociais. Entre eles, a questão do trânsito, a questão da desigualdade social, a questão do déficit habitacional. Se a gente for pegar questões ambientais, por exemplo, a gente pode tratar a questão do lixo, a questão das enchentes, as ilhas de calor e a inversão térmica como grandes problemas. Belezinha? Ufa! Um minuto. Beleza? Foi? É isso aí, galera, ó. Se vocês curtiram, dá um like aí no vídeo e se inscreve no canal. Beleza? É isso aí, ó. Beijos, abraços e tchau! Tchau!